O projeto Cata Sonho começa a sair do papel. A parceria entre a Prefeitura e a USP de Ribeirão envolve catadores de recicláveis na informalidade e a conscientização ambiental da população. Também vai ajudar na gestão do lixo que gera tanta reclamação no dia a dia. O Cata Sonho vai começar a funcionar primeiro na região do bairro Lagoim e Ribeirão, numa área cedida pelo governo do estado de mais de 23.600 metros quadrados. São três barracões fechados e mais quatro abertos. O local será chamado de pier, aonde inicialmente 23 catadores de lixo, denominados prestadores de serviços ambientais, farão todo o trabalho de reciclagem. Eles já começaram a ser treinados. Uma vez por semana recebem as orientações da coordenadora do projeto. Nós estamos fazendo várias dinâmicas para eles se conhecerem, se entrosarem, conhecerem mais um pouco do projeto, conhecerem as rotas que eles vão estar trabalhando. E está sendo muito bom. Eu estou aprendendo muito com eles, além de ensinar. Depois do treinamento com os catadores, o próximo passo será um trabalho de conscientização com a população, para que todos tenham o hábito de separar os recicláveis em casa e deixar tudo pronto para que os agentes passem para recolher. Eles vão trazer os materiais para cá, selecionar, embalar e daqui vão gerar renda maior do que tem hoje. No que esse projeto vai te ajudar? Para mim vai ajudar em tudo. Em emprego, ajudar outras pessoas também, que eu possa ajudar. Como é a experiência que eu tenho, é ensinar muitas pessoas também a poder catar reciclagem e viver disso, do que eu vivo. O Cata Sonho é uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade para promover a inclusão social com geração de renda para os prestadores e mais a limpeza urbana. O modelo é uma criação da USP adaptado para a realidade de Ribeirão. Como que eles vão fazer essa coleta? Eles vão ter um carrinho elétrico, preferencialmente, alguns ainda optam por usar seu próprio carrinho. Esse carrinho vai ter um rastreador para que os dados sejam também compilados em bases censitárias, para estar validando políticas públicas. Eles vão passar em porta a porta, fazem a coleta, voltam para o PIR, que é o Cata Sonho. Lá eles fazem a triagem do seu próprio material, então cada um vai ter a medição do seu material. E aí com o volume de vários catadores trabalhando juntos, dá para a gente enfardar e vender esse material num volume maior por um preço melhor, aumentando a renda deles. A USP vai acompanhar a implantação do projeto durante um ano. Nesse período, fará o monitoramento dos impactos gerados em relação à limpeza urbana e à geração de renda. E a população vai poder acompanhar tudo por meio de um aplicativo no celular. Será possível saber os dias de coleta e as rotas dos catadores. E o sistema também servirá de controle para os organizadores. Quando tudo isso deve começar? Bem, o Cata Sonho, ele está aí, gestou o ano passado, o ano todo, nós conseguimos fazer vários treinamentos com esses catadores. Então, o trabalho interno já começou. Mas na rua, efetivamente, dentro de 60 dias, nós vamos ver aí os catadores do Cata Sonho batendo nas casas e pegando seus resíduos recicláveis. E nós vamos trazer para Ribeirão a consciência da separação dos resíduos. Junto com o Cata Sonho, vai começar em Ribeirão uma campanha de educação ambiental forte, para que nós possamos cuidar da nossa água, cuidar dos resíduos. A gente recicla muito pouco em Ribeirão, então a importância é geral nessa mudança de cultura. Hoje, Ribeirão não recicla nem 1% do lixo, uma taxa muito pequena. E é comum ver nos bairros materiais jogados e acumulados em calçadas, e até quase no meio da rua, como na Vila Albertina, zona norte da cidade. Seu Inácio não aguenta mais essa situação ao lado da casa dele. O que todos esperam é que o Cata Sonho ajude a resolver esse problema que envolve a limpeza na cidade. A presidente do Fundo Social de Solidariedade garante que, com a ajuda do novo projeto, a taxa de reciclagem poderá chegar a 30% nos próximos três anos. No Brasil, quem recicla muito resíduo recicla por volta de 30%. E nós queremos sim chegar a esse patamar. De menos de 1 para 30 é muito ousado, mas eu acho que tudo tem um começo. Então nós queremos aumentar significativamente, acho que a população está pronta para isso. E esse índice de reciclagem aumentando, a gente aumenta uma série de outras vantagens, como o retorno de renda para esse catador, como a cidade mais limpa, efetivamente, a população mais educada. Gislene Lopes para o Jornal da CUB. A Prefeitura informou que vai vistoriar o local e tomar as providências que forem de competência da administração. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Pússio, o projeto é muito importante, mas depende da participação da população para ter resultado. Eu converso agora com o Marcelo Pereira de Souza, que é professor de Políticas Ambientais da USP. Professor, o projeto Cata Sonho poderá mudar a realidade de Ribeirão em relação à reciclagem na cidade? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Pode mudar, sim. Na existência dessas iniciativas extremamente importantes, podem vir a reboque delas novas posturas da população. Importante a participação. Portanto, esses projetos são muito bem-vindos à política pública. Hoje, Ribeirão recicla menos de 1% do lixo da cidade. A ideia é que o projeto altere esse número para 30% nos próximos três anos. Acha possível? 1% é muito pouco, realmente. 30% talvez seja um pouco demais. Porém, é necessário estabelecer metas. Sabe, eu acredito muito nesse estabelecimento de metas, o envolvimento da sociedade e dos técnicos na solução de problemas de Ribeirão Preto. Esse é um deles. Nós temos muitos outros. Por exemplo, o aeroporto, que da mesma maneira não experimenta uma participação da sociedade e ouvir os técnicos. Portanto, eu acredito, sim, que seja possível atingir esses números. Com planejamento e técnica. O senhor falou sobre a participação da população. É preciso participar, separar esses materiais em casa para o projeto dar certo? Crucial. Se não houver a separação, nada disso será possível. Portanto, é necessário e importantíssimo o envolvimento da sociedade como um todo, a participação, o ingresso das pessoas, dos cidadãos, dos moradores de Ribeirão Preto no projeto. Sem esse envolvimento, o projeto não vai para frente. A participação da USP também é muito importante para o sucesso? É dos técnicos. A USP representa muito bem a capacitação técnica. Os professores envolvidos têm uma capacitação técnica para tanto. Portanto, nenhum projeto de política pública permanece sozinho. Ele precisa desse apoio técnico, sem dúvida alguma. Professor, dá para falar que o projeto vai ajudar na limpeza urbana? Bom, a limpeza urbana é algo muito mais amplo. A própria reciclagem é muito mais ampla do que a reciclagem. Seria interessante um projeto de educação que permitisse que as pessoas não gerassem o resíduo e depois que elas tivessem um reuso daquilo que é possível e, por fim, a reciclagem. Portanto, isso é só dos aspectos de resíduos. Nós estamos imaginando a limpeza pública como algo muito mais amplo, envolvendo muitas outras partes. No que se refere à reciclagem, esse projeto é fundamental. Cabe lembrar que Ribeirão Preto tem outras associações de recicladores ou catadores e elas não podem ser esquecidas. Elas também necessitam muito do apoio público. Aqui em Ribeirão Preto tem um já de muitos anos as mãos dadas e que precisa desse apoio público também. Professor, além de tudo o que foi proposto, o que poderá ser feito para completar essa ação do CataSonho? É uma ação ambiciosa, muito bem-vinda a Ribeirão Preto. Nós precisamos implantar a política de resíduos sólidos. Ribeirão Preto ainda hoje utiliza para rejeitos, nesse ciclo de resíduos, o rejeito lá longe. Quem sabe Ribeirão Preto não consegue catalisar aqui os municípios do entorno e fazer um aspecto de resíduos sólidos para ele, um aterro sanitário, me fugiu o termo. Importante isso, os resíduos sólidos requer a política. Ribeirão Preto tem a política municipal, precisa da política regional para que todos esses elementos e fatores se articulem, conversem entre si e o resultado seja mais positivo. Ok, professor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Cube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Puzzi. Ok, até já.